E aí pessoal, esse foi o... O resultado final O resultado... O resultado final do desafio Olha só como o garoto ficou Vocês vão entender o porquê ele tem ficado assim Só se você assistir até o final Por quê? Porque isso aconteceu no final Pessoal, é o seguinte, eu tô com um negócio aí Que agora eu tô de férias por 20 dias E eu tô... Nossa, eu tô... Olha Tô louco Então eu tô querendo gravar um vídeo atrás do outro Só que tem uma condição É assim, vai funcionar dessa maneira Quando um vídeo, por exemplo, esse vídeo atingir 500 likes 500 500 likes eu solto o próximo Então se... Se for em um dia, no outro dia eu já posto E se for em 20 vídeos, não Porque eu... Você é roubo Não, eu tenho... Às vezes eu vivo Você é fazedor de vídeos Às vezes eu sou fazedor de vídeos Mas um por dia eu faço Olha 500 likes, então se... Se você quer ver vídeo, tipo, sem parar Então você deixa o seu like Você mostra pra amiguinha Amiguinha, 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 amiguinha E é isso aí Espero que eu tá com a colaboração de cada um de vocês E é nóis Partiu pro vídeo Vê aí que ficou, ó Uma bosta E aí, pessoal Tudo bem com vocês? A família vai bem? Vai todo mundo bem? Então, tá bom Nossa, dá oi Oi Bom, hoje estamos aqui com outra pessoa Esse é o meu primo Ele se chama Lucas Fala oi de novo O que que ele... Olá Tudo bem? Nossa, que bosta Não, eu vou fazer outra brincadeira Que chama... Não, como é? Na testa Quem sou eu na testa Quem sou eu na testa Que consiste em Você escreve no papel aqui Qualquer coisa do mundo Do universo Aí você escreve uma coisa E cola na testa dele E ele tem que acertar O que tá escrito Aí eu tenho que ficar falando Sozinho ou não E ele vai perguntando Tipo Ah, eu sou um animal Não Depende dessa extensão Eu sou um objetivo Objetivo Eu sou um objeto Sou Não Sim Sim Aí vai chegando mais perto Aí se não souber De um jeito Não sei Aí tem que ter Vai ter direito a uma dica Sem perder ponto Isso que eu tava querendo falar Só que eu tava a língua Sem perder ponto Não, mas isso aí Tem direito a uma dica Aí tem direito a uma dica Tipo Ah, você é É um nome árabe Alak Mazar É Aí ele vai saber Ou não Daí É isso aí Espero que vocês gostem Não acabei nem que a traga Nossa, que bosta Vai Esse nome aqui É Olha É pão, hein É bem com zeta É bem comprido Não sei se você Oito letras Tudo Vai poder ser frase Também Não Palavra Ah, eu amo isso Rola Isso aqui Não é Mudou o sentido da minha vida Pera Não, olha ainda Ok Tem que rasgar Youtube Não Vídeos Ô, calma Não é isso aí Vídeos Deixa eu mostrar Mostra Vai Cola na minha testa Ai, obrigado Põe no boneco É sério que você cusquiu, velho? Rasgou o papel na minha mão É uma pessoa Não É um objeto Estou sentindo sua barba descer escorrendo em cima da minha face Não 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 Acho que não É um planeta Não Não É alguma coisa que você Dá pra pegar? É É, dá pra pegar É pegar água É pegar É um nome Não Um substantivo, então Eu não Não faltei no dia Na escola Que eu explico isso aí Deve ser É uma palavra, hein É uma ação? Não 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 é uma pessoa Não é um lugar Não é um lugar É uma bíblia Se for uma pessoa A mãe dessa pessoa é muito filho da puta É uma coisa É uma coisa É uma coisa É uma coisa que você consegue pegar Isso, sim Nova York É uma coisa pegável É um objeto É, é É, eu vou falar que é um objeto Mas não é É uma Que? Oxi Qual que é a dica? Pera, deixa eu pensar aqui Qualquer, qualquer coisa Entrega Já usei um dos meus vídeos Ué, é difícil, cara Não é Pô, juro pra você Não é O que você usa nos seus vídeos? Eu não sei também Você tem cerca de quantos vídeos em seu canal? 40 Eita Não sei se é um objeto Ó Como assim? Não é um objeto É pegado Não é um objeto Não é objeto Não é objeto Não é Meu Deus Tá passando aquele bagulho de deserto na minha cabeça Acho que eu vou ter que falar que você é muito ruim Ó, eu sou ruim Fale Neusaldina Recente? Recente, velho Recente Não faz nem um ano que eu agora venho com o rapaz A Neusaldina Que eu dei Neusaldina pro rapaz Comer a Neusaldina Recente Não faz nem um Verdade Não faz nem dois meses Droga Posso? Tem um pedaço de papel no meu Não, não tem Neusaldina É O remédio Tá bem rasgado O remédio do verão, velho Agora é o mês dele Tá cosquinha, viu? Tem remédio Pô, deixa eu escrever isso aqui Minha letra não é feia que dói Nossa, ficou meio bem muito torto Ai Ai, ele vim Calma, deixa eu rasgar Mostra lá pra pessoa Calma, deixa eu rasgar Nossa, entretendo Tem seis letras, né? Dezoito Dezoito? Dezoito e meio Eu tô rindo na linguologia Irei mostrar várias pessoas Então mostra Aqui Tô louco, velho Eu não cuspi no seu, hein Sacanagem Colou? Agora sim Sou uma pessoa? Não Eu sou objeto? Não Eu sou um remédio? Não Sou uma comida? Não Eu falei que é difícil Eu sou um lugar? Não Não é um lugar? Não Eu sou sólido? Eu sou o ar? Não Eu sou oxigênio? Não Eu insisto no planeta Terra Como? Eu existo no planeta Terra Existo Você tá de sacanagem? Sim Marte Existo no planeta Terra Marte Não é? Eu tô no ambiente que estamos gravando esse vídeo Sim Sim, sim Como que é? Eu sou sólido? Você falou? Não Não sou sólido? Não Eu sou líquido? Não Eu sou gasoso? Não Não Eu existo? Sim Eu não sou sólido? Eu não sou sólido? Eu não sou líquido? Tá fácil, sem dizer, não é? Sou uma roupa? Não Eu sou de usar no corpo? Não Eu sou de... Internet? Sim Sou de internet? Sim Eu sou o Leandrinho? Não Sou um Facebook? Eu sou um Facebook? Nossa, como eu sou bom nisso, velho? Meu Deus Eu nasci pra brincadeira, ó Tem alguma profissão de brincadeira? Acho que não Nossa Nossa É muito difícil esse, ó Não vai acertar nunca Eu vou ficar chateado Pera Vai Ergue o negocinho Oi Sim Eu sou uma pessoa? Não, você não é uma pessoa Um lugar? Não Um objeto? Sim Certo, um objeto Um objeto Eu sou o físico? Consigo pegá-lo e levar por aí? Tranquilamente, sem coberro nenhum É uma pessoa que eu consigo carregar comigo? Uxi, tem várias Eu sou uma caneta? Você não é uma caneta Papel? Não Caderno? Não É uma coisa do ambiente escolar? Ah, como eu posso explicar isso? Até tem, mas não é do ambiente Então não 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 Certo Pessoas levam por aí? Sim Sim? Sim Homem? Sim Mulher? Sim Criança? Não Não Adulto, então Adolescente Sim, sim É, adulto Criança é mais difícil, né? A vida de criança é... É a vida demais É, vestuário eu uso no corpo? Ah, é usado no corpo, sim Da cintura pra cima Sim Ou nem a criança usa mulher Algumas usam outras Ah, as rainhas sem corótio É usado no lazer, no trabalho No lazer? É usado em tudo Tudo? Ah, é o meio que eu posso estar usando Porque as pessoas não vão dizer que eu sou estranho As pessoas não vão dizer que você é estranho Não Não Óculos? Não 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 Batom? Não, homem não uso Não Aparelho dentário? Não É no rosto? Sim Hum, não tem maquiagem Não Quero a minha dica Você quer mais dica? O negócio fica na cara O que você quer dica? Não, aí foi as perguntas Você não deu a dica ainda Você quer uma dica ainda? Tá Meu olho, tá doendo Derivado do chocolate Isso é a minha dica Cacau Não, filho Chocolate é derivado do cacau Não, é um negócio de chocolate Não, não é derivado É um doce? Não Não é derivado do chocolate Ah, é chocolate Chocolate É Não tem como dar dica disso Sem ir de olhar na cara Tipo Chocolate é caro, velho Aí Quer mais o que? Alimento Não, não é um alimento Não Não, sabe o que é chocolate Tem que comer? Perfume Não Nunca vi ninguém Por rua com chefe Não Poxa Se eu lembro que só com chefe Eu vou comer Eu como ela Eita Eita É um satanás E ligou a luz De novo Medo É um satanás agindo Chocolate, cara e rosto É, chocolate e cara e rosto Cara e rosto Geralmente é a mesma coisa Cara, tipo Nessa parte é visível Sim Visível É na orelha? Não É no olho? Não É na boca? Sim Lábios É lábios Batom Não é batom Não Chocolate Meu Deus Oh, meu Deus Vocês estão confundindo Cabu Calma É aqui Nessa parte aqui Só Sim Só aqui Ah, se alguém sair de outro lugar Já tá aí na mental Eu? Não sei Você é um Delineador Delineador que passar Numa bochechinha Cara, não sei Eu vou ter que falar de novo? Que vai Vou? Pode? Eu vou ficar puto? Lógico Muito burro Vou falar Manteiga de cacau Não é derivado de chocolate É derivado do cacau Cacau Não vai ter derivado de cacau O chocolate é derivado do cacau Que chocolate, cacau, chocolate, peça no cacau Não, o chocolate é derivado do cacau O cacau não é derivado do chocolate Mas minha dica era Chocolate Depois eu tirei o derivado Chocolate É pra você pensar aqui Passa na boca Chocolate Chocolate, boca, chocolate Chocolate Cacau, boca, chocolate Manteiga, chocolate Passa no pão, manteiga, chocolate E pão, boca Nossa, eu vou fazer o meu só por fazer Porque você já perdeu Porque você é inferior Vai ficar muito Total Porra Não vai ser ninguém Esse é o de trolando de novo, mano Vê Deixa eu rasgar Deixa eu mostrar pra câmera Não vai ligar Ih, gente É que você já perdeu É que isso Pode ser assim Vire Nossa, você já tá saado Tô saado Caramba, tá calor, velho Eu coloquei a pressão Várias bolinhas Sua pessoa Não Sua um lugar Sim Olha Você não faz isso em Cazaquistão Não Azerbaijão Não Eu sou um país Sim Africano Não Europeu Sim França, Itália Rússia Não, Rússia Hã? Você fica na Ásia O Hitler O Hitler não passou por lá Não, né? E agora, rapaz Durante todo o período ali Eu acho que o Brasil chegou a passar Mas Mas não morou lá Nem nada E agora? Vou falar Nunca era saber Irlanda Nunca ia acertar isso Nunca Tipo, nunca Por quem, cara? Porque Irlanda não Não faz perda Seu vocabulário Olha o tançoado Ele perdeu de qualquer maneira Porque ele é muito burro Então Ele vai comer uma colher de canela em pó Porque eu já fiz com pineda Então Vamos preparar As canelas A da guspe Todo cuidado Para não mexer na mesa Para a câmera não cair Levantar o tapa Oh, shit Oh, merda Para de ir de mim, mano Vai Já pode comer Tenta engolir, mano Que aí você vai ficar com esse recorde mundial Olha isso É, mano E aí? Dava até encher até aqui Só que caía Quanto é três Dois Três Que cara diferente Que você está fazendo Ah, nem errou 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 Meu Deus, meu Deus, mano. Eu tô morrendo. Eu entendi o meu nariz. Eu quero ter um cabanhaco de canela. Meu Deus, mano. Então é isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver mais uma vez, eu saí ileso, porque... O canal é lindo, né? Deixa o seu like aqui embaixo, pela sofrência do garoto, porque ele merece. Olha a cara dele. Merecedor, né? Deixe seu comentário se você quiser. Me siga nas redes sociais. Instagram, né? E é isso aí. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. É nóis, valeu e fui!